Tudo começou assim, eu era casada, mãe de dois filhos, porque eu casei muito nova, engravidei muito nova e eu tava com 21 anos de idade quando eu fui procurar emprego. Tava precisando de um frentista no posto ao lado da minha casa e eu fui trabalhar de frentista. Um dia eu tava lá bem de boa e veio um rapaz, ele chegou até mim e perguntou se tava precisando de vaga de emprego ali no posto. Eu sempre fui muito fechada, virei pra ele e falei que ele perguntasse o gerente que eu não sabia de nada. Uma semana depois, lá estava ele trabalhando no posto também. Beleza, ele tava lá na vida dele sempre muito galanteador, sabe, paquerador, ele tinha um jeito assim, meio assim de ser e eu não sei, eu era muito fechada, entendeu? Então era muito na minha, além de eu ser casada. Beleza, o que acontece é que o meu marido, ele sempre foi, a gente brigava e ele sempre foi de me agredir. Só que ele me agrediu uma vez, me agrediu outra vez. Teve uma vez que ele me agrediu tanto, tanto que eu falei, chega, chega, peguei as minhas coisas, meus filhos e aluguei um lugarzinho pra mim. Continuei trabalhando no mesmo lugar. Nessa época que eu fiquei solteiro, que eu fiquei solteira, eu continuei trabalhando ali de frentista. E o tal do cara que foi trabalhar lá também, sempre me paquerando, me bajulando, a gente trocava ideia, conversava, às vezes ele escutava os meus problemas, eu escutava os deles, a gente foi criando um nível de amizade, foi criando isso, foi criando aquilo. E assim, sempre ela e ele lá e eu caio. Eu não era muito, assim, dada de vamos sair, vamos não sei o que. E quando ele vinha, eu sempre dava onde é difícil, porque era o meu jeito de ser como mulher, sempre fui assim mesmo. Então, ele demorou tempo pra conseguir, conseguiu uma chance comigo. Três anos, três anos a gente trabalhando no mesmo lugar, ele falando, às vezes eu tinha ali uns flash com o pai do meu filho, claro, gostava muito dos pais do meu filho, mas eu gostava do jeito que ele me paquerava e do jeito que ele subia a minha autoestima. Depois de três anos, a gente saiu e a gente curtiu muito e a gente ficou, tivemos relação. E foi muito gostoso, nossa, bateu uma química, uma coisa muito boa. Só que depois, acabou. A gente, tipo, fingia que não tinha rolado nada, foi ele pra cá e eu pra cá, até porque eu descobri que ele era casado, mas descobri também que ele e a mulher dele viviam usando droga e que ele e a mulher dele viviam brigando e ficavam sempre nessa vai e volta, nesse vai e volta. Era meio igual eu e meu marido, entendeu? Eles brigavam, faziam coisa e, tipo assim, em uma dessas eu tava solteira, ele também, a gente acabou ficando depois de três anos. Só que depois, cada um foi pro seu canto, até porque quando eu fiquei com ele, eu, no mesmo tempo, o pai dos meus filhos começou a sempre estar em cima de mim e eu decidi dar uma chance de novo pro meu ex-marido. Peguei tudo que era meu e voltei a morar com ele. E, nessa época, eu peguei e engravidei. Aí, beleza, engravidei, fiquei um tempo lá, tive o neném, voltei a trabalhar no mesmo posto, de frentista ainda. Aí, passou mais um tempo, eu peguei e engravidei de novo do meu marido. E aí, eu fui e fiquei mais um tempo de licença maternidade, só que eu já tinha subido de cargo, né? Eu não tava mais trabalhando como frentista, eu tava trabalhando como operadora de caixa. E, quando eu voltei para trabalhar como operadora de caixa, ele ainda tava lá, o homem. E aí, nós dois trabalhando no posto e tal, e a gente continuou nessa vida. Só que o meu marido, ele sempre foi de me agredir, me agredindo, me agredindo, me agredindo. E o tal do cara do posto, sempre conversava comigo, falando que eu tava muito cansada da vida, que ele queria mudar. Então, eu tava cansada da minha vida, de passar por agressão, por maus tratos, por tudo que eu tava passando. E o outro tava, tipo, precisando de viver uma nova realidade. Ele tava infeliz do jeito que ele tava vivendo, sem falar que a parceira dele gostava de usar droga. Ele tava querendo parar, mas não conseguia, porque os dois morando junto, um usando, acabava influenciando o outro. E, tipo, eu não queria, e tava complicado. E era aquele negócio, ele sempre me tratava muito bem, sempre como uma princesa. Ele me exaltava, ele me achava... Eu acho que ele me achava interessante, porque ele sempre foi muito bonito. E as mulheres sempre foram te cair nos pés dele, por mais que eu também, ai, queria me jogar nos pés dele. Ainda mais que eu já tava toda acabada, assim, emocional, autoestima, cheia de filho, e passando por toda aquela situação. Chegar de volta no meu trabalho e ser recebida com sorriso, com abraço, com carinho, com afeto, com receptividade, com palavras positivas. É impossível a gente não cair no pé de uma pessoa que faz a gente se sentir viva, né? Mas, enfim, a gente acabou cada um ficando na sua, até que chegou o momento em que ele decidiu separar do relacionamento. E eu já tinha separado do meu marido, né? Porque das agressões eu acabei me separando de novo, só que agora com bem mais filhos. E ele decidiu que a gente podia tentar uma vida. Enfim, hoje tem um ano e três meses que nós estamos juntos. Os meus filhos amam ele, eu amo muito ele, eu acho ele um cara incrível. E não sei, não sei qual vai ser o final dessa história, mas eu me sinto muito vivo ao lado dele. E eu quero dizer que muitas vezes o amor da nossa vida tá do nosso lado e a gente não vê. Oi, My Cat. Só pra deixar claro, gente, onde a gente ganha o pão, a gente não come a carne, tá? Eu sei que é legal ter um parceiro que trabalha no mesmo ambiente que você, mas é lá da empresa pra fora. Da empresa pra dentro tem que ter postura, tem que ter classe, tem que ter profissionalismo. E é de qualquer área que você tiver na sua vida. Mas que bom que deu tudo certo no final. Muitas das vezes a gente tem uma dependência tão grande em se sentir aceita, em se sentir amada, em querer que alguém aprove a nosso corpo, a nossa aparência, as nossas falas, as nossas escolhas, que qualquer pessoa que vem te oferecendo amor e carinho, você se entrega, entendeu? Eu acredito que a gente tem que aprender a receber esse amor e carinho, a entender e a pegar aquela energia positiva que a pessoa tá te passando, mas sem necessariamente você ter algum tipo de envolvimento emocional com essa pessoa, além, claro, de uma consideração, de uma gratidão, né? Muitas das vezes o que a gente precisa mesmo é cuidar da gente sozinha, né? Ela casou muito nova, já tinha dois filhos, separou, voltou, separou, voltou. E é muito importante, interessante você se conhecer só. Quem é você sozinha? O que você come sozinha? Pra onde você vai sozinha? O que você de fato quer, né? Você tem vários filhos pra dar amor e também quer receber amor. Então é super entendível uma pessoa deixar o parceiro que não tá dando amor por alguém que tá dando sim, né? E que tá conseguindo amar e ser amada. E essa é uma história de amor, do jeito que foi, mas é de amor. Eu sei que todas, muitas histórias por aqui de amor têm episódios doentes, tóxicos, ruins. Nem toda história é perfeita, né? Sempre existe alguma peça ali que não é a cor que a gente gosta. Então me manda sua história, se você também tem uma história de amor assim que começou desse jeito, que veio do seu trabalho. Se você veio de uma relação doentil e conseguiu ter alguém que te eleva. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.